Eu sei que você é bom palpiteiro, Sócrates. Geralmente você acerta a maioria dos jogos que você se mete a opinar. Como que você acha que vai ser o Brasil na Copa? Bom... Tá longe ainda, mas... Em primeiro lugar, espero que nós possamos receber bem quem nos visitar. A minha maior preocupação é essa. Vencer em futebol é absolutamente secundário. O que nós temos é que termos em conta a responsabilidade que nós assumimos ao sermos escolhidos ou provocarmos receber uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Você tá preocupado então com quem vai assistir o jogo no Brasil? Eu tô preocupado com tudo, porque a gente não vai ter aeroporto, não vai ter estrada, não vai ter ciclovia. Ciclovia estádio? A gente... Não, mas estádio eles inventam. O Itaquerão será que vai sair? Na verdade, estádio é o que eles só querem estádio, né? Porque é o meio mais fácil de desviar dinheiro. Mas o resto é que é fundamental. O que você acha do Itaquerão? Vai ter muito desvio ali? Bom, eu não sei nem se vai sair, né? Não, não... Como corintiano, você pensa em ajudar a construção? Não, o corinista tem todo o direito de ter o estádio. Mas por que que a gente vai gastar dinheiro, dinheiro público, né? Em estádio privado? Nós já temos um estádio fantástico em São Paulo, o Morumbi. Pô, dá uma maquiada no bicho e fica ótimo. Sócrates contra o Itaquerão. Pode sair a manchete amanhã. É, pode sair. Reveva, mas agora é tarde. Agora, vamos fazer um belo de um estádio lá. Como é que chega? O metrô chega. O metrô chega. O metrô chega. E, no entanto, o Corinthians está querendo um estádio que não tem infraestrutura, mas está pensando em gastar não sei quanto com o Teves. É, não sei de onde viria esse dinheiro, né? São corintianos, eles arrumam. Talvez renúncia fiscal também, né? Pode ser. E, no entanto, o problema é que há mais um estádio que não tem infraestrutura lá.